É muito legal a gente lembrar da nossa independência, do patriotismo, do civismo, de 200 anos de independência, de um Brasil lindo, de um Brasil muito rico, com muita coisa positiva. Nós temos que comemorar uma data como essa, porque com certeza, lá 200 anos atrás, teve muita luta para a gente conseguir essa independência. E a liberdade, a nossa independência custa muito e nós temos que brigar cada vez mais por ela. E eu estou muito feliz de estar aqui. Aqui da UANA participando do 7 de setembro, depois de dois anos parado, o desfile tradicional é aqui da UANA, né? Legal, né? O nosso exército mostrando aí as nossas forças militares, o poderio militar, as nossas escolas. Não deu para vir todas, que todas têm às vezes aldeias, distritos e fazendas que são longes, mas a maioria das escolas do município ajudaram, prestigiaram e participaram. Isso é muito bom para nossas crianças, para nossas bandas, todo mundo confraternizar em uma data tão importante quanto essa. E mostra o patriotismo também das pessoas, para as crianças também, da nossa bandeira. Não tenha dúvida, o civismo, o patriotismo, temos que, mais uma vez eu tenho que dizer, nós temos que exaltar a nossa pátria, que ela é maravilhosa.